Olá, muito boa noite pra você. Nós começamos o RIC Notícias de hoje falando da morte da terapeuta Aline Naldoni. Ela foi assassinada e o corpo dela encontrada ao lado da colônia médica penal em Curitiba, em Piracuara, aliás. E quem tem as informações ao vivo é o repórter Maurício Freire, que está acompanhando essa história. Muito boa noite pra você, Maurício. Hoje, o pai da terapeuta foi preso. Ele confessou o crime, é isso? Pois é, Simone. Difícil de acreditar. Boa noite pra você, boa noite a todos, mas é isso mesmo. O pai matou a própria filha. O Luiz Carlos Naldoni esteve aqui na delegacia de Piracuara hoje, prestou depoimento. Em cerca de 15 minutos, deu detalhes de como matou a própria filha. De acordo com a polícia, na quinta-feira passada, ele estava aguardando Aline quando ela saía de casa para trabalhar, às 6h38 da manhã. 6h36 da manhã, na verdade. Ele ofereceu uma carona pra ela. Aline não via ele há algum tempo, eles não tinham contato pessoal há algum tempo, chegou a ficar surpresa, aceitou a carona. De acordo com a polícia, dentro do carro aconteceu algum tipo de discussão. A polícia não informou qual foi o motivo do desentendimento, mas afirmou que foi dentro do carro que o pai partiu pra cima da Aline e com as duas mãos estrangulou a própria filha. Depois disso, ele veio aqui para Piracuara, onde abandonou o corpo numa área rural, nos fundos da colônia penal agrícola. Hoje ele veio pra delegacia, permaneceu preso. O pai da Aline, o Luiz Carlos Naldoni, ele era separado da mãe da Aline, vive com uma outra família em Curitiba, uma esposa e enteados. E essa família não sabia que ele tinha cometido o crime. Durante sete dias, ele permaneceu em silêncio. A família dele também foi pega de surpresa hoje, quando ele veio pra delegacia e permaneceu preso, confessando o crime. Quem afirmou isso foi a advogada dele, que esteve aqui agora no início da noite. Nós também tentamos conversar com ele, perguntar por que ele matou a própria filha. E é isso que a gente vai ver agora. Ele confessou o crime. Ele confessou, ele confessou, mas eu acredito que esse crime tem que ser melhor apurado. Ele confessou o crime e disse qual foi a motivação? Ele não quis falar sobre isso, tá? Mas por que melhor apurado, a senhora diz? Vamos aguardar, por favor. Aquelas pessoas são as familiares dele? Esposa, esposa. Esposa e nora. A esposa atual? Elas sabiam? Não, ninguém sabia. Ninguém sabia? Ele manteve segredo pra família atual? Sim, durante esses dias. Pois é, o Luiz Carlos foi levado pro Instituto Médico Legal, fez um exame de corpo de delito. Na volta aqui da delegacia, a gente tentou perguntar pra ele por que ele tinha cometido este crime, mas ele permaneceu em silêncio, escondeu o rosto e foi conduzido aqui pra parte interna da delegacia. Agora, no final da tarde, a justiça autorizou a prisão preventiva dele, então ele vai permanecer preso, passa a noite aqui na carceragem da delegacia de Ipiracuara. Daqui a pouco eu volto ainda no RIC Notícias, viu, Simone, com mais informações desse caso surpreendente, desse caso muito triste. Simone? Com certeza, né? Uma reviravolta. Até difícil de acreditar, né, Maurício, se não fosse pela confissão do próprio pai. Obrigada.